Oferecimento Secretaria do Turismo Esporte e Lazer Governo do Estado do Rio Grande do Sul Coragem para fazer Agora a gente tá entrando aqui no vestiário da banda Ataque Colorado a banda oficial do Internacional que hoje tá aqui num ambiente especial né Caco, que privilégio no vestiário Colorado, camarim de vocês tudo bom? Acho que deve ter se escolhido a dedo assim né, pela identificação que a gente tem escolheu o vestiário deve ter sido coisa do Avancine talvez, mas a gente tá muito feliz de estar aqui tranquilo né? Tranquilo, tranquilo Muito tranquilo, como diz o nosso querido capitão Sim, sim, vamos fazer um grande show daqui um pouquinho ali representar a massa colorada, não só com as claro que tem outros artistas com as carreiras bem estabelecidas bem bacanas, mas hoje a nossa história é bem especial e específica pro Inter mesmo, né? Tocar as músicas do Inter Como é que tá o coração aí, Gurizada? Nesse dia especial, três anos aí do título do Mundial e comemorando com essa festa pra massa do Internacional É, não deu nem tempo de ficar nervoso né? Hoje o dia foi tão corrido desde ontem cedo, passagem de som meios de comunicação chega aqui nesse ambiente pra nós muito significativo e não deu nem tempo de ficar nervoso agora que eu vou lá pra área lá no pré-palco que eu vou vai bater Mas e agora vocês também tem a responsabilidade de abrir esse show e aí? É, o problema é o sol aqui mas a gente vai tentar ficar mais quente que o sol Passou o protetor solar? Não, não eu tô na mochila Tem que passar o protetor tem que passar o protetor pra garantir aí a pele em tudo direitinho e não dá problema nenhum agora, Caco também é um dia especial vocês estão lançando mais um CD aí sucesso total da banda 100 anos de glórias é um disco que retrata as músicas do centenário e todas as músicas que o Inter lançou na sua história então tem vários clássicos como Papai é o Maior participação do Armandinho né? do Rafa dos Acústicos enfim é um disco bem bacana tem camisa vermelha só te peça esse campeonato que são músicas muito cantadas pela torcida então que tocam todos os jogos do Beira Rio então a gente tá lançando aí que é uma obra-prima que a gente considera o nosso melhor disco e hoje a gente vai tá tocando ele ali muitas músicas maravilha agora eu vou pedir aqui não tá armado eu vou pedir pra produção eu tô vendo ali atrás que tem um figurino especial um figurino diferente me explica pra mim que figurino é esse é um designer de moda cabelo de designer nosso cara de Covid a gente projetou aí a roupa é uma roupa baseada em cima dos Sgt. Pepper dos Beatles daquele disco bacana e é bem vermelho e inter vermelho e branco bem inter mesmo é música e coloradismo é o nosso lema então acho que tem tudo a ver a roupa então agora vão se preparar né moçada vão vestir essa roupa bonita aí bom show pra vocês arrasem mais uma vez feito Adriano abraço valeu tchau então aí diferente hein essa massa hoje pá foi muito bom não tem nem palavras eu acho que a galera curtiu eu sou muito humilde pra falar essas coisas mas eu acho eu acho que eu acho que eles curtiram a nossa parte o nosso recado a gente deu a gente mandou e vamos curtir agora o resto da festa maravilhosa festa eu ouvi ali em determinado momento você disse sobe aqui pessoal não tô acostumada a ficar sozinha no palco porque o palco diferente né ficava os músicos embaixo e só o vocalista em cima é um palco acho que mais direcionado a artistas solos tipo um Zeca Pagodinho uma Ivete então uma banda de rock eu não sou estrela da banda então nós temos uma formação que todos a gente participa junto eu preciso da gurizada pra isso foi o diferente do palco do show mas a força da galera supriu essa falta da rapaziada da banda como é que foi com a sua experiência no comecinho como todo show que é grande a gente treme um pouquinho na base porque tem medo de dar alguma coisa que der errado algum cabo que não tá funcionando é coisa de banda mesmo que as vezes o público nem nota então rolou essa tensãozinha mas aí depois que a gente viu que tava tudo ok aí a gente mandou a gente tem mandado esse show em muitos consulados muitas festas do Inter pelo interior basicamente a gente fez o mesmo show que a gente tem feito então acho que foi pra nós tenho certeza que foi bem bacana e a galera aqui que não tinha visto ainda tenho certeza porque aplaudiu bastante pulou muito né eu tava meio no fosso ali né no início daí eu tava meio alienado de tudo mas aí quando eu subi eu vi que o pessoal tava curtindo mesmo daí eu achei a gente tava mandando bem né eu vi que oi Obrigado.